Então ela é uma sugadora, ela suga a clorofila, com isso a gente vai perdendo a área foliar, reduzindo a fotossíntese, então acaba trazendo as perdas da soja, as perdas de produtividade. A Trips, ou Caliotrips brasiliensis, é um inseto silencioso que vem preocupando os agricultores no Rio Grande do Sul. Tem o hábito de raspar as folhas para sugar a seiva, provocando inicialmente uma descoloração e posteriormente pontuações escuras nos locais de ataque. A Trips, na verdade, é um grupo chamado Tissanoptera, a ordem dos insetos, onde as asas possuem franjas. Ela, como característica, apresenta um aparelho bucal do tipo sugador, uma espécie de aparelho bucal sugador, claro que a grande diferenciação também não vamos entrar muito no detalhe, mas é um inseto que, por característica, ele é polífago, ou seja, poli são vários, grande quantidade, então fagos e alimento, ele é um inseto que tem por característica se alimentar de uma grande quantidade de plantas, inseto de tamanho diminuto, de curto ciclo de desenvolvimento, cuja, em média, a cada geração, em torno de 18 a 28 dias, nessa faixa é o ciclo de desenvolvimento dele, sendo que cada indivíduo, após completar a fase adulta, sendo fêmea, é claro, tem a possibilidade de gerar, em média, de 100 a 200 ovos cada indivíduo, por isso essa característica dela. Então ela é uma sugadora, ela suga a clorofila, com isso a gente vai perdendo a área foliar, reduzindo a fotossíntese, então acaba trazendo as perdas das sojas, as perdas de produtividade. O interessante do produtor é sempre estar monitorando as lavouras, porque num clima mais seco ela vai aumentar o desenvolvimento, vai ser cada vez mais difícil o controle, que a gente tem, num caso, posso citar como exemplo, já, um país vizinho aqui da Argentina, que chega a ocorrer uma quebra de 800 a 1.000 quilos de soja por hectare, com ataques muito severos, e o controle não tem uma eficiência tão boa. Também por característica ela não tolera muito radiação solar, então é um grupo de insetos que gosta de ficar em ambientes protegidos, e aí já reflete na cultura da soja, que ela fica na superfície inferior da folha, o que dificulta o manejo. Ou seja, é um grupo de insetos bem interessante que a gente não se preocupa, mas que na cultura da soja está causando um impacto representativo, mas para quem principalmente trabalha com a parte de olericultura, a parte de fruticultura, ela já é muito presente, ou seja, o pessoal já se preocupa muito, porque ela causa muito impacto econômico. Já na cultura da soja a gente não tinha, agora que a gente está percebendo mais a presença dela. O estresse hídrico provocado pela seca permite o aumento rápido das populações da tripes, pois favorece o desenvolvimento no solo em estado de pseudopupa. Ao completar satisfatoriamente esta fase, surgem os insetos adultos, que logo se dispersam por toda a lavoura. No inverno já tinha uma boa pressão, em plantas hospedeiras alternativas, e aí qualquer planta que a gente tem aqui já serve de hospedeira para ela. Plantas daninhas também, na veia tinha, no azevem tinha, ou seja, estava se caminhando para essa situação. Ela atacou todos os estágios da cultura da soja, a soja que foi a última semeada até a primeira. As aplicações tiveram que ser realizadas em todos os estágios dessa cultura da soja. Então, foi soja no vegetativo, soja no reprodutivo, produto na aplicação junto com capina, junto com a aplicação de fungicida, para diminuir a população dessa praga. Não é só aqui no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem reclamações de trips, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Pará a gente tem situações. Só que o que a gente não esperava, é que nesse ano ela se estabelecesse da forma como ela se estabeleceu. Até motivou a gente a fazer alguns ensaios aqui, para a gente tentar travar. O que seria travar? Ter uma planta sem ataque de trips, para a gente poder estimar qual é a perda de rentabilidade que essa trip se estabelece. Então, a gente está conduzindo esse ensaio. E o que a gente começou a perceber? Que em algumas situações, o impacto dela já era superior até da própria ferrugem, em perda de área folhária. Mas a nossa estimativa é que pelo menos de 10% a 15% de perda, ela possa gerar. Principalmente, e até a gente chama a atenção, que muitas vezes as pessoas vão lá, contou, ah, eu contei em vagem, está aqui a planta sem ataque de trips, e com ataque de trips está a mesma coisa. Mas é o detalhe que ela está afetando. Então, vamos pegar que um grão de soja está pesando 0,16 gramas, que é uma média, às vezes tem grãos que passam das vezes 0,20 gramas, a gente daqui a pouco 0,16, e esse grão não está mais pesando 0,16, ele está pesando 0,14. Ou seja, é no detalhe que ela está afetando. Ou seja, ela está afetando, não esses componentes de rendimento primários, mas ela está afetando o peso de grão. Ou seja, o cenário para ela está se estabelecendo, e acredito que uma praga secundária, ela vai passar a ser uma praga primária, onde a gente vai passar também a fazer manejo específico para ela. Na Unicruz, estão sendo feitos diversos experimentos para verificar qual o melhor manejo da trips nas lavouras de soja. Existem várias suposições de manejo. Nos nossos ensaios aqui, primeiro, tratamentos de semente que tinham em sua base neonicotinoide, ou grupos, ou análogos a esse grupo, foram melhor, tiveram uma melhor responsividade. em tratamento de semente. Pensando em manejo de lavoura, aquele manejo que a gente fez já em V3, preocupando com a presença de trips, também esteve melhor. O que a gente vê hoje como ferramentas de manejo? Existe agora, desde o grupo dos neonicotinoides, o foxaminas, o que é importante desse grupo? É um grupo que tem uma interação com a planta. Ou seja, ao ser aplicado na planta, ele tem uma interação e a partir disso passa a ficar disponível também onde é que a trips está. A trips está, que é na parte inferior da folha. Ou seja, são grupos que têm uma ação boa. produtos de choque, como piretroides, grupo ali dos acefatos, são interessantes. Eles eliminam a trips, contudo, eles têm que pegar na trips. Existem também produtos que têm sua base, carbosulfo, e fenitrotiona, que vão muito bem. Clorfenapira é outro produto que vai muito bem para a trips. A gente também está estudando outros. Muitos falam das espinosinas, do grupo das espinosinas também, alguns falando de fisiológicos, outros falando de abamectina. Mas esses três, particularmente, eu não tenho ainda um resultado contundente. Então, a gente procura dar uma segurada aí, para justamente, quando a gente for afirmar que tem eficiência, vai melhor. Mas eu acredito que é assim, é muito uma situação de manejo, trabalhar desde o início, se tiver a pressão dela, entrar com medida de supressão, porque muitas vezes não adianta querer, começar a manejar um soja, principalmente um soja fechado, como aqui a gente tem, e achar que tu vai ter manejo. Porque a população de trips, ela se concentra na parte inferior da planta. E aí o que faz? Tu maneja, eliminou aquela trips que está na parte superior, só que tu tem uma falsa impressão de manejo, porque tu tem uma reinfestação da parte superior. Então, daí vem aquele comentário, ah, eu apliquei, mas reinfestou, teu produto é ineficiente. Não, o produto não é ineficiente. Na verdade, é o time de manejo que a gente está perdendo. Porque a gente tem que começar a pensar da trips lá em V3. Ou até então, começar a pensar em trips no sistema. Pensando o quê? Na cultura que está antecedendo o soja, estabelece uma prática, para a partir daí tu vir na sucessão. Ou seja, hoje, e eu acredito que o manejo de insetos, ele não está evoluindo, na verdade ele está resgatando muitos conceitos, mas ele vai ir para uma tendência desse sistema de manejo. E eu acho que ali a gente começa a ganhar. E aí 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 E aí